Então vamos dar sequência, vamos começar com a parte superior Para poder visualizar o painel superior, pode até mudar aqui por enquanto para um layout absoluto Senão ele vai tomar toda a tela, pode ser para um layout, vamos inserir aqui Pode ser esse de fluxo mesmo, layout de fluxo, ok, só para a gente poder visualizar Visualizou, coloca aqui um label nele, vem aqui nas informações, pega um label e arrasta para ele Pronto, se ele não inserir você arrasta de forma manual Eu já consegui visualizar que ele inseriu, então agora eu posso por exemplo definir o layout correto para ele Que vai ser o layout de borda mesmo, está aqui inserido, já já eu vou passar as configurações deste layout Este label, vamos até inserir uma, pode ser uma logo nele, seleciona ele Vem aqui em ícone, nós temos as opções aqui onde está escrito nenhum, clica nesses três pontos E aqui nós podemos definir uma imagem para poder aplicar como ícone Então vem aqui onde está selecionar, clica nos três pontos E aqui nós podemos pegar dentro do nosso classpath ou dentro aqui do computador uma imagem O interessante é que você sempre insira essas imagens dentro do seu classpath aqui Dentro da sua classe de pacotes Para poder fazer isso aí, eu deixei aqui dentro da pasta de arquivos do curso Uma, vou até acessar ela aqui, uma imagenzinha Então lá vai ter imagem, nós temos uma imagem chamada logo Vem aqui dentro de documentos, onde você tem o seu projeto em NetBeans Project Se você colocou em outro local, vai lá E vem aqui dentro da pasta onde nós temos o SRC, que é a estrutura do nosso projeto Aqui dentro de SRC, você pode então inserir uma outra pasta Ou se você preferir também, você faz isso através aqui Vamos até fazer pelo próprio projeto Então aqui você tem com o botão direito A opção de criar pacotes, você pode criar aqui pasta e inserir outros tipos de informações Vamos criar uma pasta aqui, vou chamar de IMG mesmo E vou mandar finalizar Então quando você acessar o seu projeto Você vai conseguir identificar esta pasta E qualquer outra pasta que você tenha criado aí dentro dele Bacana, então posso vir aqui nessa pasta IMG E colar as minhas imagens ali dentro dela Ok, tendo feito isso, vamos fazer o seguinte Vou selecionar novamente o label Isso só por questão de estrutura e organização Vem aqui em ícone novamente, vamos selecionar a partir aqui do nosso projeto E aqui dentro você vai ter as informações dele Os pacotes com os códigos, o meta, a pasta org, NetBeans, Lib E todas as estruturas que você tiver aí aplicado no seu projeto Se ele não mostrar a imagem aqui, como está acontecendo no meu Nós podemos fazer o seguinte A minha pasta aqui não ficou visível diretamente nessa informação Você troca para a introdução E tudo que estiver dentro do pacote Ele vai estar exibindo aqui Se a imagem estiver externa Você pode marcar aqui e puxar ela Nesse caso, como eu coloquei ela aqui dentro do meu pacote Ele não atualizou para mim ainda a minha pasta de arquivos Ela vai estar aqui dentro em arquivos e não em projetos Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa diferença aqui Em arquivos eu consigo visualizar ela Dentro do projeto em si eu não consigo puxar Então eu vou puxar ela por enquanto dessa forma Que depois nós trabalhamos com essa estruturação Dentro diretamente do sistema Aqui então eu vou vir dentro de IMG E vou selecionar a minha imagem Ok, não vou configurar nada aqui não Ela está muito grande ali Depois nós vamos ajustar essas informações E aqui também ele está mostrando o texto Então aqui em text Desmarca esse label 1 Para deixar apenas a imagem ali Se você acessa o código fonte Você vai ter todas essas informações E aqui ele vai setar o ícone com o caminho O caminho Depois no próximo curso que eu vou montar mesmo E desenvolver o sistema Eu vou explicar algumas coisas referentes a ele Porque eu tive vários alunos Com dúvidas em caminhos referentes a imagens Relatórios Falava local funciona muito bem Mas depois que eu testo isso com banco de dados Por exemplo no servidor Dá problema nos relatórios É porque você não tem a estrutura do caminho aqui Bem organizada Então isso também eu vou explicar depois De certa forma isso tem a ver também Com a organização do seu layout Vamos voltar aqui Além desse componente que é o label Eu vou criar uma área de login também na parte superior Então eu vou precisar de inserir outros componentes Para essa área de login Como vão ser mais de um componente Eu posso criar um painel Para poder fazer essa organização Então arrasta um painel para cá E vamos nomear esse painel Que está dentro do painel superior Para painel login Na verdade aqui ele acabou entrando dentro dele Eu vou até fechar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos só renomear ele primeiro Painel login E na próxima aula nós vamos dar sequência A partir dele Aqui Então Vamos fazer o pê Obrigado.